Alguns dias atrás, eu e a Natália estávamos passeando por uma trilha dentro da floresta Quando encontramos uma casa que a Natália diz ser a casa de uma bruxa Olha isso gente, que casinha bizarra E parece que ninguém mora aqui tá, porque o mato tá bem alto Vocês tão... que barulho foi esse? Vocês escutaram? Vocês escutaram esse barulho? Parece, parece, sei lá, uma risada Parece uma risada de uma bruxa, isso sim Passados alguns dias, eu e a Natália decidimos entrar na casa da bruxa Pra ver como que era lá dentro Ô, de casa, é... toque, toque, toque Tem alguém aí? Tô entrando, hein Caramba, entrei É, olha, tem uns negócios de madeira Eita, cai... que é isso que caiu? Uai, mano Que... que é isso? Isso é uma vassoura de palha? Até então, parecia apenas uma casa abandonada Mas aí nós decidimos ir até lá durante a noite Por algum motivo que a gente não sabe Eu e a Natália acabamos ficando presos dentro do carro Ah, meu bem, eu não sei não, tá? Ah, eu tô querendo ir embora pra casa Porque aqui tá muito escuro, meu bem Eu tô ficando com medo Eita, eita O que foi? O carro desligou Como assim desligou? O carro desligou Como assim? O carro desligou, o carro estragou Pera, eu não sei o que fazer Não, meu bem, que é isso? Fecha Fecha esse vidro É melhor, tá? Porque é uma floresta aqui do lado, tá? E você sabe que aqui nessa floresta tem onça parda, tá? Então é um animal selvagem, é um felino E o pior é que eu não sei onde é que esse animal fica Porque ele pode sair em qualquer lugar e a gente tá dentro do carro A gente tem defesa, meu amor Calma, a gente não tá indo aqui, calma Pois hoje nós vamos saber de uma vez por todas Se aquilo é só uma casa abandonada Ou se realmente tem algumas coisas sobrenaturais acontecendo ali E pra isso eu vou usar um detector de fantasmas Rapaziada, já chegamos aqui na trilha Que vai levar a gente direto lá pra casa da bruxa Tá preparada, amor? Ah, meu bem, eu não queria estar vindo não, tá? Eu tenho certeza que aquilo lá é uma casa de bruxa Pois é, eu não tenho tanta certeza não, tá? Pra mim é só uma casinha abandonada, mas enfim Vamos seguir essa trilha, vamos chegar lá Tô com a mochila aqui, ó Com algumas coisas que podem ser necessárias Porque você lembra quando a gente ficou no carro Que você levou a mochila e eu não? É, eu lembro bem, tá? Essa mochila foi muito útil Pois é, dessa vez você tá sem mochila e eu tô com... Enfim, vamos continuar com a festa Avante! Rapaziada, olha o que que tem aqui, mano A gente acabou de encontrar um enxame de formigas E olha isso Outro aqui Dá pra ver ela saindo... Tem outro aí? Outro aqui e outro bem ali Ih, será que elas são amigas, amor? Ai, meu bem, eu não sei Eu acho que tem um formigueiro gigante embaixo da gente Sai correndo Corre, amor Corre, corre, corre Rapaziada, olha só Estamos no caminho certo Porque eu lembro que tinha esse riozinho E aí ele atravessa e vem aqui pro outro lado, ó Tá vendo? A água dele ali Ou seja, amor Estamos no caminho certo Vamos continuar Tá bem, tá muito frio aqui É, tá começando a ficar bem frio E mano, a gente tá vendo vários galhos caídos E troncos também de árvores Que foram simplesmente derrubadas por causa de chuvas Que estão acontecendo esses últimos dias Olha isso Todo lugar que a gente olha tem um tronco gigante caído Olha ali, amor Tem outro tronco ali, ó E a gente tem que tomar cuidado Sabe por quê? É Já pensou se começa uma tempestade aqui do lado? É melhor a gente voltar então, tá? Não, meu bem A gente agora deve tá perto Vamos continuar A gente tem que chegar lá, vem É melhor voltar A gente vai passar pra uma parte mais bizarra agora É, realmente Aqui agora tá começando a ficar até mais escuro Mas foi você que inventou esse negócio De que lá é uma casa de bruxas Então agora eu vou usar o detector de fantasma Mas essa casa de bruxas Pra tirar limpo essa história Caramba, rapaziada Olha isso As árvores aqui caíram Elas estão totalmente derrubadas Ela foi arrancada da raiz, mano Aqui do outro lado também Olha o tanto de árvore caída, amor Mano Calma, não chega tão na ponta, tá? Fica um pouco distante Tem um rio passando ali, ó E tem um monte de árvore caída, mano Vamos sair daqui logo, amor A gente tá embaixo das árvores Vamos pelo menos chegar logo nessa casa da bruxa Muito tempo andando pela floresta Depois Beleza, rapaziada Depois de andar muito Estamos chegando, mano Amor Chegou o momento, tá? Eu acho, inclusive, que eu já vou começar a Checar pra ver se tem algum fantasma É um helicóptero, eu acho Mas enfim Vamos focar, amor Já vou começar a usar o detector de fantasmas Daqui, tá? Porque toda essa área aqui É a área da casa de bruxas Beleza, rapaziada Como vocês estão vendo aí, ó Já estou aqui com o detector de fantasmas E, mano, até então A gente tinha falado Só aquela casa é meio abandonada Mas essa aqui também Eu nunca vi ninguém, tá, amor? É verdade Olha só Tô usando o detector de fantasmas nela aqui, ó E não tô vendo nada Tudo bem, meu bem Tem uma área ali atrás também Mas até então não tem nada Parece que tem uma caverna ali Você tá vendo uma caverna? Tô, tô vendo O que que tem ali dentro? Ai, meu bem, eu não sei Mas eu não quero ver, não Vamos direto ao ponto Tá, tá, vamos continuar Vamos descer lá pra ver agora O quê? Tem um fantasma aqui Ai, aqui onde? Eu te falei Eu não tô vendo nada Cara, eu não tô Você não tá vendo? Olha isso aqui Não Olha isso aqui Pelo celular da cadeira Ai, meu Deus Ai, tá bem aqui O que que a gente faz? Tá parado de frente pra gente Aqui, eu te falei Que tinha alguma coisa aqui Ai, meu bem Eu vou lá Não, você vai ficar aqui Eu vou lá, meu bem É só um detector de fantasmas A gente nem sabe se realmente Às vezes tá detectando errado Calma, eu vou lá Oi Ai, meu Deus Oi, sumiu Ai, meu Deus Tava aqui e sumiu Meu bem Cuidado Já detectou alguma coisa? Não Até então não detectou nada, tá? Isso deve estar estragado Esse detector Rapaziada Tive que sair dali, mano Vocês não tem noção Tem muita formiga Tem um formigueiro gigantesco ali E elas começaram a subir aqui no meu pé E me picar, mano Ô, amor Não tinha formigueiro antes, véi Será que colocaram formigueiro pra gente não ir lá? Deixa eu te falar Eu tô achando isso Porque é um plano da bruxa Eu tô te falando Ela deve estar vindo aqui Ah, não, 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 não Não acho não, véi Não acho Tá, calma Deixa eu continuar olhando aqui Tô usando detector de fantasmas aqui E até então Realmente não tem nada, tá? Ah, eu consigo ver daqui, ó Tem a janela, amor Eu acho que pela janela Eu consigo colocar o celular E ver se a gente Olha Pelo visto, meu bem Não tem nada lá dentro não, tá? Tô usando aqui o detector E não tô vendo nada Mano, por que que tem uma seta Que fica aparecendo? Amor Aqui no celular Tá detectando um fantasma Mas não tem nada, amor É sério Eu tô sentindo Ela tá por aqui Eu tô falando sério, meu bem Vamos embora Meu bem, não dá pra ir embora sim Calma Olha lá, sumiu Sumiu? Sumiu o fantasma que tava aqui Ai Claro, sério Tem alguma coisa acontecendo, meu bem Tá muito estranho isso Só apareceu o fantasma Aqui na frente da casa da bruxa Até agora Não apareceu em lugar nenhum Mas é claro que só apareceu aqui É porque ela mora aí Será que eu tenho que chegar lá de novo? Não, amor Ela tá cheio de formiga Eu acho que isso foi proposital, tá? Será? É Se você for atacado por formiga Você vai ter que, sei lá Entrar dentro da lagoa Não tem como, meu bem Ai Ai, o que? Não mexe Não mexe Tá, tô parada Não Não tem fantasma nenhum De acordo com o detector Ai, ela tá aqui do meu lado Não, não é ela Tem alguém Fantasma Ai Não acredito Vamos embora Ai Não, 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 não Não vem, meu bem Vamos embora Calma, calma, calma Pelo visto ele tá parado, tá? A Lari tá fazendo Ai Como assim? Oi Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui Eu não sei porque eu tô conversando também Vamos embora, por favor Eu queria muito entrar lá na casa da bruxa, amor Pra ver o que tem lá dentro Eu só fui pela janela Meu bem, é sério Eu tô te pedindo Daqui a pouco vai escurecer, entendeu? Vamos embora Tá, vamos fazer o seguinte Fica aqui então E eu vou tentar mais uma vez ir na casa da bruxa, tá? Fica aqui Beleza Ó, chegando aqui Pela janela Eu tava conseguindo ver bem, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar enfiar o celular lá dentro Pra gente ver do outro lado Mano, pelo visto não tem nada Nada, nada Não tem nada Tá vazio Só tem aquele monte de entulho de novo É, amor Eu acho que realmente não tem nada aqui, tá? Amor Amor Amor, eu tô falando sério, tá? Se isso for algum tipo de brincadeira Eu não tô brincando Amor, cadê você? Ai, mano A Natália sumiu Detector de fantasmas ainda tá Ai Tem alguém aqui Tem um fantasma aqui do lado Não, não tem Esse detector não é de verdade, tá? Não é de verdade Não tem fantasma nenhum aqui Mano, que estranho Amor Será que ela entrou em uma dessas outras trilhas? Tem a floresta aqui também Será que ela entrou aqui dentro? Amor, eu tô falando sério Mas se você estiver por aí Vamos embora Eu vou embora agora com você Pode ser? Eu sei que você tava querendo ir embora Eu vou embora agora Ai, mano Sério, não Pera, para, para, para Chega de detector de fantasmas, mano Eu tenho que encontrar a Natália Amor Mano, não faz sentido Ela deve ter voltado Ela deve ter voltado Não faz sentido Se bem que ela não ia voltar E ia me deixar aqui, mano Sério, não faz sentido Ó, pra você ver Tem uma árvore caída aqui também, ó Um tronco gigantesco Eu vou fazer o seguinte Vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa E, mano, vou entrar aqui de carro Eu não quero nem saber Eu vou entrar aqui de carro pra procurar ela Amor, você tá por aí? Se estiver me escutando, me fala Não posso gritar, mano Não sei quem que vive naquela casa Se essa pessoa ainda tá por aqui Pera Será que é a pessoa que mora Nessa casa abandonada? Tem alguma coisa a ver Com a Natália não tá mais aparecendo? Ai, mano Vou voltar, gente Volta Eu preciso voltar correndo Amor, cadê você? Cheguei aqui no carro Deixou entrar rápido Mano, não faz sentido A Natália ter sumido desse jeito Não faz sentido Vamos, rápido Rápido Eu preciso achar ajuda Ué Amor Amor Entra 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 Onde você tava, cara? Eu escutei um barulho lá E aí eu entrei numa trilha Só que eu comecei a andar lá dentro E eu me perdi Aí eu fiquei desesperada E só comecei a correr pra qualquer lugar Que isso, meu bem? Sério? Então que bom que você achou Que a mente do carro de volta Porque quando a gente ficou perdida assim Não pode desesperar E sair pegando qualquer carro Não, cara Eu sei, mas o barulho continuou Eu achei que, sei lá Tinha alguém atrás de mim, entendeu? Caramba, velho Não, sério Você não tem noção Como é bom te ver, velho Eu fiquei desesperado Quando eu olhei pra trás Você não tava mais lá Tá, meu bem E vamos voltar pra casa logo, tá? Eu quero chegar em casa logo Tá, tá, tá Vamos, vamos embora Deixa eu pôr o cinto E vamos voltar pra casa Deixa eu pôr o cinto 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 Deixa eu pôr o cinto